oi pessoal tudo bem hoje eu quero falar pra vocês um pouquinho sobre esse creme maravilhoso que é o creme melas low é da luces cosméticos ele é indicado para quem tem problemas de manchas nas axilas e nas virilhas vende muito em clínicas estéticas também vendem e indicam um produto para a pessoa e usando tá que é um tratamento diário que você faz né então ele é da luces cosméticos uma empresa de curitiba que já está há mais de 30 anos no mercado e é um sucesso em vendas a gente então pra problemas de manchas escuras nas axilas e virilhas o maravilhoso creme melas low tá é isso aí gente obrigada pela atenção e me sigam lá no meu canal do youtube tá lá no youtube ele me sigam tá é só se inscrever que eu sempre vou trazer novidades sobre produtos e outras dicas da de casa né de outras outras coisas mais tá que poderia poderão de repente ajudar você certo é isso aí gente brigadão pela atenção